Pessoal, é muito comum em portfólios que as pessoas coloquem ali as suas informações de contato. Dentre elas, as redes sociais, as mídias sociais que você participa. Você coloca isso ali no seu portfólio para, caso a pessoa fique interessada, ela ser encaminhada àquelas suas redes sociais. O que eu queria tratar aqui nessa dica de portfólio de hoje é para você selecionar com cuidado quais as redes sociais você vai colocar ali no seu portfólio. Olha que eu nem estou falando do conteúdo que você apresenta nas redes sociais. Isso daí a gente já conhece histórias das mais mirabolantes, né? Que a pessoa foi fazer uma entrevista, pediram o Facebook dela, tinham umas fotos ali bem comprometedoras e no fim deu tudo errado. Não estou nem chegando nesse ponto. Claro que você deve cuidar bastante de que tipo de conteúdo você coloca nas suas redes sociais. Ainda mais ao indicar essas redes no seu portfólio. O que eu quero tratar aqui é de quais redes em si você está ali apresentando. Porque elas devem ser condizentes aos tipos de serviço que você está oferecendo e ou do que você quer passar aos visitantes do seu portfólio. Então, por exemplo, se você é um programador, você pode colocar ali o seu Facebook, o seu Instagram, o seu Twitter, mas a sua rede social em que você trata de animes vai ter alguma coisa a ver? Vai adiantar? Vai contribuir com alguma coisa no seu portfólio? Você colocar essa informação ali vai ajudar muito em alguma coisa? Provavelmente não. Existem muitas redes sociais, das mais diversas, para as mais diversas finalidades. E claro, hoje em dia todo mundo participa de várias. Temos aí algumas das mais conhecidas, mais famosas, que todo mundo está mais nelas, mas sempre há algumas outras menores em que a gente participa. São mais nichadas, digamos assim. Claro, você vai divulgar aí as suas principais, as que você usa no dia a dia e que posta conteúdos nelas. E bastante cuidado ao colocar as secundárias, as alternativas, digamos assim. Às vezes, pode ser bom sim você colocar, caso tenha a ver com as coisas que você faz. Mas às vezes não. Esse é o ponto do vídeo de hoje, da dica de portfólio de hoje. Quando você for exibir as suas redes sociais, quais redes você vai colocar ali, deve passar por um crivo. Você deve ser criterioso e colocar somente aquelas que realmente têm a ver com os serviços que você presta e quer divulgar e apresentar no seu portfólio.